E aí meu povo, bem-vindo de volta ao P907 Rebirth, estou aqui no navio Shinra 8, final do torneio. Eles vão enfrentar o Chad Lee. Estou pronto quando você está. No meio, embaixo. Vamos derrotar, como dizem. O que não deveria ser de surpresa que o Chad Lee está projetado para ganhar. Você é meu. A projeção atualmente mostrará que a minha vitória está assustada. E há mais de onde isso veio. No hold'em back. Cloud is cool and composed. He's focused unmatched. O retorno do oponente indica a resposta de luta ou de avaliação Há o Chantley descalculado? Eu não acredito! Um jogador mágico do Cloud! O seu oponente pode recuperar? Tudo bem, tem que manter isso Você é meu O retorno do oponente é detectado Uh oh! O retorno do oponente indica a resposta de luta ou de avaliação Um descoberto do Chantley, mas ele vai custar um pouco? Eu tenho que capturar para trás Esse aqui eu acho que não vai ser suficiente não Eu quero pegar ele lá em cima Vamos lá Como é que fortalece esse? Ah, não tem jeito não Só que ele ganha Hum, em cima por enquanto não E para um jogador É tudo bem Não está ficando muito em cima A Cloud não está deixando da pressão de um pouco Então é o caminho O adversário exceda as projeções iniciales. O adversário do adversário indica a resposta de combate ou de avaliação. Um desastre raro por Chadley, mas vai custá-lo caro? Falou 4 aqui. O adversário do adversário tem que ter cuidado. Ele está hungry como o wolf, para a vitória. Eu tenho isso, sem problemas. Ok, tenho que virar isso em alguma forma. O adversário exceda as projeções iniciales. Ficou bem, Cloud. Esse foi o jogo que eu preciso dizer. Estou ansioso para você ganhar. O adversário do adversário. Desceram aquela menina que passa batendo com o homem todo mundo. Eu quero ver você que está pegando um inimigo. Eu quero ir para você, Cloud. Eu quero ir para você. É porque, cada um tem mais de jogo que você possui, você pode fazer isso! Eu quero ir para você. Eu quero ir para você. Awww, isso é linda, uma palavra de alerta, eu não vou apenas matar você, eu vou destruir você. Vamos ver sobre isso. Todo mundo sempre diz coisas assim, vamos ver eles. Daqui, deixa eu ver, tem uma aqui atrás com essa daqui, deixa eu levar pouca coisa. Aumento o poder de cartas. Essa tropa incendiária a ser destruída reduz em 3% o poder de cartas aliados e inimigos nas casas afetadas. Chegar em 3 está difícil. Eu estou pronto quando você estiver. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Vamos esperar que você possa continuar. Eu estou pronto. 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 Eu ainda vou tirar isso. Eu estou pronto. 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 Regina está lançando a mesma com todas as mãos. É incrível. Incrédio! E tem que ir pior que eu estou sem ca... Vou botar para frente só essa aqui. É planos? Aumentem de verdade os dois atrás. Bob mantém os gols chegando, pois ele mantém uma vantagem sólida. Que jogo de Regina! Ela é a pessoa que vai ser, pessoal! E há mais de onde isso veio. Traga! O que foi? Ah, é! Dois! Pega! Eu acho que você não está absolutamente abismal nisso. Eu estou toda a hora. Esperamos que você possa continuar. O que foi? É um grande perigo que Regina está a falar do torneio. Sua jogo está em outro nível! Traga! Um grande perigo de Cloud! O que foi? 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 Apoi que o gol está ainda chega quando ele mantém uma vantagem c vlog. A vitória de Regina agora está garantida eёнita por raçomira. Ou ela conhece! Ele foi certo! Ele tem mais chances para ele, sim Ali, oito, doze... Perdeu Eu creio isso, galera! Clow é o nosso ganador! É o afastamento do descenso! O público passa um marido! Senhoras e senhores, depois daquele니까 muito petido Nós estamos finalmente preparados para vencer do turno de hoje em fazê-lo! Eu te apresento assim! Não tão rápido, boa capitã! Eu preciso mostrar minha mão! Sim! Whoa! Um abraço, meu amigo. E ele é o nosso homem de mistério, um contador. Eu sei que eu não posso esperar para encontrar ele. Sério? Mesmo que eu estou longe de um humanoide, a ilusão pode ser mantida. Com o apoio de um pouco... ...plambuente. Impressão? Não. Não deixe o conhecimento anterior te ensinar. Não deixe o conhecimento anteriormente. Descubra sua mente. E faça outra olhada. Mas o suficiente de conversa. Eu te mandei um desafio, Cloud. Falei-me, se você pudesse. Sim. Passado de cartão. Eu tive o suficiente cartão para um momento. Vamos, Cloud. Coloca o cabelo. Você tem isso, Fred. Oh, sim! Isso é tudo! E parece que o Cloud tem decidido jogar em um jogo de exibição. Uma última vez. Fiquei prontos para jogar! Ok, então. Vamos jogar! O hatches. Vamos lá, né? Fazer o que. Coloca a gate! Alba, cara! Nunca... Invertido... Não você des цветa de agulha? É isso aqui. Bring it And there's more where that came from No holding back All right, just got to keep this up It's a musk You're mine Not an ideal position With a bit of cunning Bring it I'm just getting warmed up No holding back Nothing stirs the warrior spirit like a close battle I love it I got this, no problem Still underestimating me Oh, it's in the middle Calma, I'm not going to be in the middle Calma, I'm not going to be in the middle If you want to be in the middle I'm going to get you Okay, I'm going to get Let the battle come again There is more where that came from. You're mine. É que eu posso aumentar Tá, vai é muito Não quero eliminar essa daqui Não tem nem pra isso Acho que vai dar certo Não se desculpe O jogo procede em meu favor O que agora, Cloud? Estou só se acelerando Vamos ter uma aqui Baixa e cima Só tem 3 Na verdade só tem essa carta que posso usar A mesma maneira de acelerar É aqui mesmo Vou pedir porno Não entendi O que eu tenho aqui embaixo Traga Isso é o caminho Não entendi Se ele faça um milagre Eu venci Eu amo Eu tenho isso Não tem problema É, venci Vamos lá Cinco Você é meu Assim Não tem nada O espírito do warrior Como uma batalha Essa é a base daquela Lá de ser entrelas Não tem mais nenhuma de uma Quads Oh, that's rough in my ears Oh, that's incredible note Our Queen's Blood tournament draws to a close Thank you again to our amazing contenders For making today so memorable We hope all our passengers enjoy the tournament And that the remainder of your voyage with us Is both peaceful and relaxing That was a blast Yeah Didn't expect to see you I couldn't bear to pass up the chance Well, lucky for us that you didn't You were amazing So, what now? We arrive in the morning, right? Yep Well then, I'm gonna get me some much-needed cheddar You all can do as you please Uhh... we'll come back to you Chigrat Uma das vezes que eu descansei nos estalagens, não tinha nada. Atenção a todos os passageiros. Nós temos uma emergência em português. Volte à sua cabine e permaneça lá para a duração. Os personagens militares devem reportar para a deca imediatamente. Militar, não é? Acho que é nós.